A favela é um submundo com suas regras, suas leis próprias, principalmente com relação ao tráfico que existe lá. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu penso que as intervenções na favela têm que ser transitórias, porque a gente não pode aceitar aquela forma de urbanização, que é uma forma espontânea, mas é uma forma que não atende. Eu tive a oportunidade de fazer ações transitórias, por exemplo, de drenagem, e isso convivendo com a população. É impossível a gente atuar em uma favela sem conviver com a população. Hoje eu penso que é possível fazer, por exemplo, a proposta Minha Casa e Minha Vida, que seria você gradualmente mantê-los no lugar em que eles estão, mas reurbanizar, criando através da tecnologia, recursos que possam favorecer aquele tipo de implantação. Todas essas ações que foram feitas, foram feitas à base de interagir até com os traficantes. Basicamente, eu acho que o arquiteto nunca vai deixar de ser o construtor. Eu acho que o arquiteto foi o construtor, que aconteceu em toda a antiguidade e continuasse sendo o construtor. Eu acho que isso aí, o arquiteto praticando esse tipo de tecnologia, ele cada vez se afasta mais do problema construtivo, porque ele aceita fazer uma operação plástica no prédio dele, simplesmente de mudar o mundo.